Em certos dias que a gente só quer existir, pegar a moto, dar um rolê, sair, sentir a emoção da estrada, principalmente quando está muito tempo sem estrada e quando grandes mudanças estão prestes a acontecer. E é exatamente nessa torrada que eu inicio esse rolêzinho de hoje, que talvez seja o meu último rolê nessa região aqui, com essa galera, nessa cidade e, de certa forma, o que eu estou vivendo agora é um mix de alegria, com tristeza, com esperança, com o sentimento de, talvez, uma possível renovação em vários aspectos da vida pessoal, profissional, que é isso. Bem-vindo ao seu canal Moto Diário, eu sou Daniel Albany, essa é a Mosquinha Varejeira, uma Street Glide. Se você chegou aqui e esse vídeo chegou para você pela indicação do YouTube, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação. Para dar a ideia para o YouTube, de relevância do canal, também deixe um comentário, é muito importante e, certamente, ajuda muito se você conseguir dar um like no vídeo. Bora para mais um rolê. Quando você está no auge do seu conforto, vamos dizer assim, da sua zona de conforto, você é obrigado a deixar tudo aquilo que você, de certa forma, usa para criar essa bolha e buscar coisas que são muitas vezes inesperadas, né? Mas o que fazer? Qual é a fórmula? Qual é o segredo? Existe uma receita para essas coisas da vida? Porque me parece que não. Me parece que a receita, o segredo é exatamente não haver receita, né, cara? A gente tem que encarar e tocar a bola para frente. E é exatamente isso que eu estou fazendo nesse vídeo de hoje, nesse... Talvez último. Talvez último por um bom tempo. Ou talvez apenas um rolê que vai demorar muito para acontecer novamente. Mas o que importa é que nós estamos aqui, unidos. E outro dia alguém me perguntou no canal, e foi interessante isso aí, porque a pessoa me falou assim, cara, você vai mudar agora, vai ter que encarar, né, voltar para a sua profissão de origem. E você não vai largar o canal, né? Foi um amigo do canal que me disse. E eu falei para ele, cara, não. E depois eu comecei a pensar no porquê não. Porque me parece que se tem uma coisa que é um caminho sem volta, é esse canal no YouTube, essa interação com essa galera que são vocês, essa oportunidade que eu tenho todos os dias de comunicar com pessoas, de simplesmente conseguir passar a mensagem para milhões de pessoas. Não são dezenas, não são centenas. Estamos falando aí milhões de pessoas todos os meses. Todos os meses. Porque basicamente o canal Moto Diário hoje varia, né, de mês para mês. Tem mês que eu cheguei a falar com 4 milhões de pessoas, era a métrica do canal. 4 milhões de visualizações por mês. Não quer dizer que você falou com 4 milhões de pessoas, mas que a sua mensagem chegou, pelo menos por alguns segundos, para 4 milhões de pessoas. Hoje tem em torno aí de 2 milhões, 2 milhões e 100 mil, 1 milhão e 900 mil. Mesmo assim, é gente pra caramba, né, cara? É um alcance, assim, que me parece ser um caminho sem volta. Um caminho sem volta para coisas boas. E isso talvez seja a melhor parte dessa história toda. Vamos embora. É um vídeo com um tom de despedida e é um vídeo feliz e triste ao mesmo tempo. Bora pra frente. Bem-vindos a Nova Erechim. Vamos pra União do Oeste, São João do Oeste, né? Precisa de gasolina. Eu não preciso de gasolina na minha moto, papai. Será que temos o produto? A agocinha tem um rio ali que dá pra nadar. É. É uma gruta. Ah, eu vi mesmo. Comum. Comum. Aqui mesmo. Pode completar pra mim, por favor. Ai. Eita. Isso. Deixa eu... Coloca aqui. Pronto. Vai abastecer não, pai? Vai abastecer? Pretendi ir até onde? Tem meio tanto. Fazer o circuito. Hã? Fazer o circuito todo. É melhor abastecer. É melhor abastecer. Vamos pra águas frias, vamos... Águas frias já deslizou, legal. Tem? Dá pra parar ali? Tem branco. Tem umas paredes aqui. Tem umas bonequinhas. Tem umas bonequinhas no meio do caminho, a gente para ali. Tava molhado. Tava acendendo a luz vermelha. Tava molhado, pô. E eu pisca aqui da direita, eu ficava ligando sozinho. É, tá molhado, tá molhado. Eu fico cuidando quando os caras lavam. Isso aqui, velho, os caras metem jato de água e entra lá pra dentro. Não, é que eu fico cuidando quando os caras lavam, eu não deixo eles jogarem água aqui. O que é isso aqui? Aí eu fui lavar com o Rafa. Isso aí é daí mesmo. Mas será pra quê? Ó, tá frouxo isso aqui. Será que é pra tirar ele? Não tem parafuso? Não, deve ser daqui dos retornos da regulagem do acelerador. Pode ser. Ah, pode ser. Pra ele ficar mais duro, talvez. Isso aqui não é aqueles trecos carulhos do acelerador eletrônico, não? Não é não, né? Que aperta isso aqui, deixa ele parado. Deixa eu ver. Acho que tá bom já. Ah, só passa uma aguinha aí depois, ó. Aí, tá bom. Circuitinho dos interiores, meu filho. Passando por águas frias aqui. Interiorzão de Santa Catarina. Tem um rio aqui, ó. Cachoeirinha ali. Águas frias. Só nos municípiozinhos. Capital do Abraço? A moeda fala que é capital do Abraço. Aí sim. Vamos atravessando aqui a cidadezinha de águas frias, meu filho. Tem até um registro histórico ali. Ó, vidazinha interior. Interiorzão de Santa Catarina. Estradinha. Uns buraquinhos. O outro já teve. Melhor essa estrada, hein? É, era um tapetinho isso aqui. Há pouco tempo atrás. Uns leis, uns quatro anos. Que é muito tempo, né? Acaba sendo muito tempo. Ó, vaquinha pintada, zebrilho, estrada. Coelhinho peludo. Vão se foder. Porque aqui na face da terra, só bichos escrutos. É, é o que vai ter. Quem lembra disso aí? Titanomaquia, meu filho. Era isso mesmo? O nome do CD? Se não me falha a memória. Então, vamos transitando os buraquinhos aqui. União do Oeste, próxima cidade. Que tá logo ali. É um municípiozinho emendado no outro. Parece que tá interior de Minas Gerais. Que é uma cidadezinha, na outra, no meio das montanhas. Ó, olha a tela do GPS ali. Vamos subir. Vamos subir serrinha. E aí, coisa boa. Ó. Ah, meu filho. Isso aqui é bom demais, ó. E nada melhor que isso não. Vamos que vamos. E aí, gurizada. Como é que faz? Nossa senhora. Mas passou triscando, meu pai. Ainda bem que eu filmei. Caraca, mano. E aí, como é que faz com o bambu nesse superestrado? Que você não tá a ver nada. Vambora, né? Vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. Ficar atrás é pior, pai. Tem que se colocar. Quase que o caminhão lambeu ali. Mas também esse tipo de máquina aí não pode andar na estrada, né? Pesada. Mas também é uma estradinha que não passa ninguém. Mas tem hora que passa, né? Principalmente os caminhões. Cortando caminho e as botas. Então, fica arriscado, né? E eu já falei isso aí. O diabo mora onde? Nos detalhes, papai. Nos detalhes que o bicho velho mora. Então, expõe um monte de gente ao risco, né? Fazer o quê? Que estradinha bonita, meu filho. Dá uma olhada aí. Coisa linda. Corvinha para um lado, corvinha para o outro. Lavoura. Eucalipto. Só não tem natureza, né? Porque já despedaçaram tudo. Faz parte, né? Do progressos. Progressos. É o progresso. Vamos para frente. Começando aqui a União do Oeste americano. Eita. Deixa nós passar, tio. Ah, não dá, né? Muita gente aí. Tem muita gente aí, papai. Aí não dá. Tem uns postes no meio da rua. Doideiro, né, rapaz? Bom para o cara se perder. Aqui dá no meio do poste. Já pensaram? Olha aí, ó. Ainda bem que pintaram os postes com a cor da bandeira de Santa Catarina. Deve ser para o cara ver de noite, né? Porque... Se bem que tem luz, né? Se é poste, tem luz. Pelo menos era para ter. Aí, ó. Deixa nós passar, nós vamos. Agradecemos. Nós agradecemos, papai. Tem tempo ruim com nós, não. Pacata a vida aí. União do Oeste, meu filho. Coisa linda. Sossego total. Todo mundo um dia precisa de sossego na vida. É aqui ou lá? Olha lá. Na próxima. Tem uma rua ali? Acho que tem. Se não tiver, não para no meio do mineral. Tem. E é só virar mesmo. Porque é só... Ó. Só o cotovelinho aqui já pega a BR ali. Ah, o cara passou por lá. Aí, ó. É? Por quê? Amarelo? Tiozão levando um muar. Sabe o que é muar? Uma mula. Acho que é uma mula mesmo, né? Ou não? Não sei. Saber nada do Zequino. Zero bolota. Vamos ter que cortar esse rodoleve aí, porque... Senão ele vai comer a minha janta. Vai entrar, filho? Então entra. Aonde você vai entrar? Conta pro papai. Ah, você vai entrar? Não. Você vai ultrapassar o louco. Mais um trator que não deveria estar na estrada. Vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê, papai? Os caras estão produzindo pra não comer. Então deixa rodar. Não tem o que fazer. Só toma cuidado e... Toca a ficha. É, meu filho. Ó, a água, hein? Eu tô criando uns peixinhos ali. Sabe o que me lembra isso aqui? Interiorzão dos Estados Unidos. Na viagem de... Sozinho nos Estados Unidos. Aquela viagem do meio do ano agora, passado. Agora dá pra nós cortar. Vamos dar um carro ali. Passava nos propriedades. Só não tinha que quebrar a mola lá, né? Isso era vantagem, né? Porque era muito parecido isso aqui. Óbvio, na arquitetura das casas, né? Que era bem diferente. Mas... O esquema, assim, no interiorzão e tal. Também nem sei se era muito parecido. É mais ou menos. County Road. Lembra? Agora vamos, né, pai? Aí, grandão. Valeu, tio. Tá no ar-condicionado aí, né? Enquanto nós estamos cozinhando as galinhas aqui. Mas vamos pra frente. Ó. Serrinha pra subir. Paisagem pra ver. Buraco. Nossa. Será que... Ó. Olha o tamanho dos bichos, ó. Olha. Dá uma olhada aí. Se liga, papai. É um olho no gado e outro no peixe, meu filho. Arranquei pra você pegar. Tá louco. Ó. Tem que invadir a pista contrária aqui, porque... Tá feia a situação. Ô, prefeito de União do Oeste. Você vira nos 30, pai. Tá bonito aqui não, viu? Aproveita que esse ano tem eleição e... Não, tá pá, dar uns buracos aí, porque... Senão tá difícil. Atenção. Trecho sinuoso. Ha. É esse que nós estamos atrás dele mesmo, né? Viemos no lugar certinho. Só pra fazer umas curvinhas. E a Dom Patrô tá na garupa aí. Mas ela gosta. Curva junto comigo. A gente cai. Plum. Filmando. Tomara que não, né? As curvinhas fechadas. Pena que a GoPro não dá profundidade, meu filho. Se desce, você vê que o negócio é bom. Ó. Só deitar a jumenta aqui, ó. Falando da moto, tá? Só pra vocês... Eita. Bora. Bora, papai. Tá louco, ó. Tinha tempo que o americano não pegava estrada, meu filho. Desde o ano passado, que eu não pegava estrada. Antes do Natal, aí viajei e fui pra Minas Gerais. Fiz aquela rolê lá, que vocês viram que tá faltando soltar um vídeo ainda. Que é o vídeo final. Só tem quatro vídeos daquela viagem. Aí, tá. Isso não é um cabra-mola. Isso aqui é um... Um campo de trampolim pra moto. Você tá louco, papai? Ó. Aqui é o seguinte, ó. Quarta marcha e motor cheio pra subir e pra descer. Ah, mas tem seis. Mas não adianta. Você tem que tá com motor cheio pra conseguir trabalhar com a motoca. Nem vale a pena botar a quinta, não. Oitentinha por hora, nas curvas. Cheio de buraco. E nós, ó. Como é que nós estamos? Com motor cheio. Com a moto presa. Melhor coisa, mano. Quebrar a mola, andar do outro. Trânsito. Gente. Aí, ó. Ó. Vamos quebrar a mola. Olha o tamanho desse... Olha o tamanho do... Olha no carro ali. Olha isso, cara. Nossa senhora. Você tá doido, papai? Quebrar a mola, o tamanho da semana. Tá. Vamos pra frente. Vamos atravessar mais uma cidadezinha aí. Não faço a menor ideia do nome. Vamos ver se eu vejo na tela o GPS aí. Avenida Getúlio Vargas. A cidade... Só se for um pedaço do Neon do Oeste pra cá, né? Separadinho assim. Um trem qualquer. Pode ser também. Mas eu acho que é outra cidade. Com certeza. Outra cidade. Isso aqui, mano. Não é possível. Passando pela cidadezinha, que eu não consegui saber o nome. E daqui a 11 quilômetros é Irati. É, meu filho. Irati. Vocês estão conhecendo o Oeste de Santa Catarina. Isso aí, ó. Nuvem de chuva lá. Que eu acho que não vai cair. E depois de Irati vem Formosa do Sul. E se você não sabe, eu vou dizer pra você que Formosa do Sul é a terra das melancias, meu filho. Das melancias. Pelo menos eu acho. Tenho quase certeza. Mas não tenho certeza absoluta. Mas é sim. Formosa do Sul. Vou perguntar pra minha mulher depois que ela sabe. Mais que eu. Porque eu tenho TDAH, né? Então eu esqueço das coisas. Fácil. Fácil. Só não esquece de andar de moto. Isso aí não pode esquecer, não, pai. Olha aqui, ó. Que delícia, pai. Aí, chama na... Chama a mosquinha. Ah, esqueci de falar pra vocês também. Pô, mosquinha e varejeira. Street Glide sendo sorteada aqui no canal. Esqueci de falar. Se você quiser participar, você pode adquirir uma cota e automaticamente se tá apoiando o canal Moto Diário. Além de concorrer a essa linda Harley Davidson Street Glide. É, meu filho. Não é brincadeira, não. Tamo junto. E já ajuda o Americano de Araca a se manter aqui no YouTube financeiramente. E faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, essa rinha, bicho, ó. E papai. É bom demais passar nessa estradinha aqui, meu filho. Pra quem gosta de uma curvinha, pra quem gosta de se aventurar, né, nas curvas dela estrada. Uma pedrinha boa pro cara cair. Aí, tá. Passar no cantinho dela aqui, pra não ter B. Ó. Pra frente. Ó, ó o valizão lá embaixo. Coisa linda, papai. Não é possível, meu filho. Ó. Lindeza pura. Estado de Santa Catarina, pra vocês. Cara, eu vou falar um negócio de vocês. Eu sou apaixonado com essas paisagens interiores assim, cara. É isso aí, ó. Hã? Tranquilidade. Duas vaquinhas. Uma casa de madeira. O cara sentado ali na... Na cadeira daquelas espreguiçadeiras de... Metal e plástico. Tá ligado? Quer que tenha umas trancinhas? De boa, cara. Meu Deus do céu. Sou seco demais, ó. Só escutando o barulho dos caminhões que passam pra levar ração pras... Pras galinhas e pros porquinhos. Olha aí, ó. Olha o rio lá. Porra. Tá sujo o rio. Choveu muito, cara. Geralmente esses rios aqui, eles não têm essa água. Olha ali, ó. Porra, tinha que voltar ali, cara. Fazer uma foto ali. Vamos voltar ali. Vamos voltar ali. É ali mesmo que vamos fazer uma fotinha. Deixa eu ver como é que não... É ali mesmo que vamos fazer uma fotinha e vou ao drone, pai. Podemos perder, não. Onde é que tá o bagulho? É aqui, Gerson? Não é aqui não, né? Aonde? Não, mas pra nós descer aqui na estradinha aqui... Vambora, né? Vambora, meu filho. Não dá nada. O Vinho lavou a moto dele toda. Vou vim aqui rapidinho, não dá nada. Ó. Coisa linda, papai. É, aqui mesmo. Desce. Pode ver o drone? Vou. Para atrás aí. Vamos voar, pai. Aproveitar que não tem sol. O Brasil é logo ali. 14 km por dentro. Epa. Deixa a moto cair, não, pai. Vamos voar. Aproveitar que não tem sol. Fazer uma fotinha aqui, bicho. Bem-vindos à Formosa do Sul, papai. Ih, minha bateria tá... Minha câmera tá acabando a bateria. Então, vou ter que despedir desse formato aqui. Filmar o resto no celular, pesado. Então, fui daqui. Agora é só no celular, que nós vamos brincar.